Bom, estamos hoje aqui para fazer uma grande revelação para você, nosso telespectador do programa Voz do Povo na TV. A partir de hoje, vocês vão conhecer o mais novo integrante da nossa equipe, é o Agente X. O Agente X que promete se infiltrar aonde houver notícia, ele promete estar presente para trazer toda a verdade aqui para você que nos assiste todos os dias pelo programa. Bom dia, Agente X. Bom dia, Marcão. Bom dia, telespectadores. Agente X, a gente sabe da sua responsabilidade e também da dificuldade da sua missão. Como você pretende trazer a notícia até a nós? Olha, eu pretendo correr atrás da notícia, investigar alguns fatos disfarçados. Eu tenho vários disfarces, disfarces de professor, de gari, de garçom e de segurança. Pretendo com esses disfarces investigar as denúncias, depois informar a população o que ocorre na cidade, assim, de errado, dos bastidores. Agente X, se for necessário se disfarçar de estudante, ou até de criança, ou nenenzinho na creche, para que você obtenha notícias, informações interessantes aqui para o nosso público, nosso telespectador, você tem como fazer também esse disfarce? Tem, mas depende da situação. Para mim não ser investigado, para não ser suspeitado, para a gente não suspeitar, mas tem, tranquilo. Essa tarefa vai ser muito difícil, muito árdua, ou você acha que pode tirar de letra essa situação? Vai ser um pouco difícil, mas para a população... O que é isso? Possibilidade de atender aparelho celular, a caminhão. Correto, informa aí, possibilidade... Alô? Sei. Positivo operando. Marcão, a gente tem que terminar a entrevista, que houve uma denúncia, e eu tenho que investigar essa denúncia. Investigar o direitinho para depois informar a população. Meu compromisso é com a verdade. Vou nessa, Marcão. Bom, então, como vocês puderam acabar de presenciar, de fragrar esse momento, o Agente X recebe uma informação muito importante, precisa encerrar a entrevista rapidamente, para investigar e trazer a verdade até você. Boa sorte, Agente X, porque a partir de agora, a voz do povo na TV depende também das suas informações. Tchau, tchau, tchau.